Iniciaremos o vídeo de hoje com um verso de uma música que eu gosto muito, que diz assim Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém se ela por ti. Muitas vezes não imaginamos que iremos ser cuidados, amados, acarinhados por pessoas que nunca vimos ou sequer tivemos contato. Esse tipo de atitude esperamos de pessoas do nosso convívio e muitas vezes nos decepcionamos por não receber esta reciprocidade. Na estrada vamos sempre preparados para tudo, mas é quase que inacreditável imaginar uma amizade pura, cuidado, preocupação, amor, carinho, gratuito e sincero. Quando chegamos a este local paradisíaco, imaginei que era somente o local e lá encontrei amizade agradável e encantadora. Tudo foi tão intenso que chego a pensar que tal ligação é de alma, quem sabe de outros tempos. Muitas vezes eu falei aqui sobre Deus e não posso deixar de frisar que a mão dele está em todas as situações. Ele envia tudo no momento certo. Confesso que ao chegar neste ponto da viagem precisávamos nos fortalecer e nos encher de esperança e força. Com tudo o que vivenciamos, ele nos deu fôlego e nos mostrou que estávamos nos céus zelados. Respiramos fundo para seguir. Força, esperança e coragem recaíram sobre nós. E a lição deste vídeo foi que muitas pessoas irão entrar e sair da sua vida, mas somente os verdadeiros amigos deixaram pegadas em seu coração. Força, esperança e coragem. Galera, esse aqui é nosso quintal de casa hoje. Quintal diferente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês Bom dia, primeiramente, a todos que estão nos assistindo Bem-vindos ao nosso canal Blog da cozinha Galera Caraca, pipoca Bom dia, pipoca Cadê você? Oi, pipi Essa cachorra Gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês Essa cachorra Ela é Eu não posso falar um palavrão aqui Calma, pipi Deixa ela aqui, que ela quer participar também Ela quer participar Gente, nessa elba acontece várias coisas Primeiro Essa personagem aqui Que É uma figuraça Ela agora deu pra caçar dentro do mar, galera Ela enfia a cara dentro da água E fica um minuto com a cara Com focinha assim, enterrada na água E o olho aberto assim Gente, vou falar uma coisa pra vocês Eu vou tentar deixar uma imagem Eu nunca vi um cachorro fazer isso Sem sacanagem Ela faz tão rápido que a gente não consegue gravar Tive que acordar porque a dona bonita aqui Começou com uns papos muito viajantes agora de alienígena Eu não aguento mais Ela acha que todo mundo é alienígena Então, vocês que assistem o canal Vocês já sabem a minha opinião sobre isso Gente, ela falou Tá tendo um papo Não sei quando esse vídeo vai ao ar Mas agora, nesse exato momento Hoje é dia... Dia 10, né? 11 11 de abril Esse vídeo vai ao ar mais pra frente, eu acredito Mas nesse exato dia de hoje Está acontecendo um embate aí Entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes E parece que o Alexandre de Moraes respondeu ao Elon Dizendo que ele é um alienígena Só que Flozinha já tinha falado que o Alexandre de Moraes parece um alienígena E o Elon também E o Elon também Enfim Eu tive que levantar Porque eu estava no meu sono restaurador Porque ontem fez um calor danado aqui, né, Flo? Vou te falar, hein? Ontem fez bastante calor, gente Você está sofrendo com calor Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa De tudo, de tudo da viagem Que você perguntasse pra mim O que que vocês estão sofrendo mais? É o calor Em primeiro lugar Né, Pipi, Pipi também está sofrendo com calor Em segundo lugar É a falta de geladeira Pelo menos de alguma coisa que refrigere Porque Ah, é horrível toda hora É só tomar água quente, água quente, água quente A gente não pode aproveitar nada da nossa pescaria A gente tem que comer tudo Pois é E a gente teve várias oportunidades antes, né Até dinheiro pra poder Agora a gente não tem como fazer Agora a gente está Quebrado de grana Quebrado de grana E estamos sofrendo isso aí A gente estava do lado do Paraguai Tinha opções mais em conta Esse é o problema de quando nós saímos de chupetão Assim, sem se preparar É, mas também se você não sai de chupetão Você não sai, né Não sai Então, assim São dois problemas que eu estou vendo Que realmente a gente precisa resolver E o terceiro Nem... Como é que é que fala assim? Não menos importante É isso aqui, gente Eu adquiri essa bagageira aqui Que o diretor postou aí pra vocês O rec original Pra colocar Não foi pra ter um rec original não, tá Que eu sei que ele queria Mas foi pra colocar aquele jet bag aqui Pra gente guardar as tralhas que vão pra frente E que vai pra trás Um monte de tralhas Que vai pra frente E que vai pra trás É um saco isso, galera São três coisas que ia melhorar muito minha vida nessa elba A gente vai até pensar num conteúdo de um vídeo aqui Que a gente vai falar Será que é só rico que pode viajar confortavelmente? A gente vai fazer um tema sobre isso Mas a princípio Isso é o que nos incomoda Dá pra gente viajar? Dá Dá Pobre viaja? Viaja De... Dá pra ter conforto? Dá Não Só que é complexo, né Então a gente não se preparou Acabou o dinheiro E a gente resolveu sair da forma que nós estávamos E por enquanto tá dando certo com algumas coisas que estão nos incomodando Mas não é o tema desse vídeo hoje Então por que você tá falando isso? Não é o tema desse vídeo O tema desse vídeo? Calma, florzinha Deixa eu dar uma mostrada aqui no lugar No visual Nosso quintal de casa primeiro A gente vai falar desse local aqui Nós encontramos esse ponto de apoio Nós iremos falar desse local Estamos num local lindo Maravilhoso Que eu nunca ouvi falar Não sabia nem que existia Assim como outros também Que a gente já parou, né O local aqui, gente É muito agradável Muito gostoso Temos aqui um Um chuveirão Que a proprietária Desse restaurante Nos cedeu Casa de Minas E a gente fala assim Das pessoas que nos ajudam Casa de Minas Enfim Daqui a pouco a gente fala mais sobre Esse local Então ela nos deu um chuveirão Nós tomamos banho aqui Nós não conseguimos energia, né Também é abuso, né Mas Nós conhecemos a Val Que é uma funcionária aqui Ela nos deu um certo apoio também Nos ofereceu lanche Café E Sabe O clima é muito agradável aqui Se você conhece a Val E vai matar a charada De onde nós estamos O local é simplesmente Um paraíso também, galera A água desse mar aqui É quentíssima Eu vou falar algumas particularidades Desse mar Que eu achei muito interessante Mas enfim Primeiro eu vou falar pra vocês Como Olha que lindo Todos os restaurantes Tem Tem Cadeirinha pra deitar Na beira da praia Aqui é bem rasinho É bem rasinho Mas a gente já fala daqui Enfim Primeiro a gente vai falar Como nós chegamos aqui Nesse lugar Nesse local Toda a trajetória Que a gente fez Pra chegar aqui Ali naquele bar também Ah sim Ela nos deu banho aqui Mas a gente não tem água E o moço daquele bar ali Daquele restaurante É Nos deu Uma torneira Que a gente pôde encher As caixas d'água Nós ficamos aqui embaixo Bem dessa amendoeira Enorme aqui A gente precisa de sombra Enfim A gente quer mostrar Essa cidadezinha pra vocês Que a gente Como a gente já informou Nos outros vídeos A gente encontra locais Não tão famosos Não tão É O pessoal costuma ir né Porque a manada Costuma ir Não assim Não é manada É As divulgações Por exemplo A gente está na Bahia Então o que eles divulgam muito Trancoso Porto Seguro Ilhéus Abrolhos Entendeu Aí a gente acaba Achando Que o estado Só tem aqueles pontos turísticos Pra oferecer E não é Aqui também é um ponto turístico Bem conhecido Mas eu acredito Que é mais conhecido Do pessoal da Bahia Tá em si E eu ouvi muito comentário Que muitas pessoas de Minas Gostam de vir pra cá Gente Pra vocês terem ideia Qual foi a... Sem mais enrolação Nós estamos em um local chamado Como é? Cumuruxatiba Eu não sei falar Fala de novo Cumuruxatiba Quem mora aqui é Curumuxitiba Calma Como é que é? Pô agora você me rolou Quem mora aqui é Curumuxatiba Não sei Biai Poxa Eu tava... Ó já tinha gravado Fala que não sei Bom enfim Estamos em Curumuxatiba Aqui é um estado da Bahia Que fica... Explica aqui florzinha Ele faz parte de qual cidade aqui? É Cumuruxatiba É o município Da cidade de Prado E não é tão perto Do centro de Prado É a mais ou menos 35 quilômetros Só que eu não sabia Que era 35 quilômetros De chão Entendeu? De buraco De... É... Um rali total pra Elbinha Então assim No... Logo no início Depois que acabou o asfalto Quando a gente saiu do centro de Prado Calma aí florzinha Você sai metralhando Calma Calma As pessoas precisam entender O que que a gente fez Tem muita gente vai chegar nova No vídeo aqui E não sabe Da onde nós saímos Então nós saímos de onde? Nós saímos de Caravelas Que a gente estava na praia de Grauçá Hum Morando lá já, né? Aí decidimos ir pra Prado Só que antes de Prado Tem um lugar também chamado Alcobaça Aí eu falei assim pro diretor Vamos passar um pouquinho em Alcobaça Ver como é que é Qual é E se a gente gostar assim A gente fica Se não A gente escolhe o lugar assim Literalmente, tá? A gente não tem roteiro E depois a gente vai em Prado Porque todo mundo fala muito de Prado Então a gente vai vendo Onde a gente vai ficar Aí saímos A estrada tranquila, tá? De Grauçá até Alcobaça Aí a gente chegou em Alcobaça Vimos algumas coisas que tinham lá Realmente que são bonitas A gente até pegou umas imagens Pra mostrar pra vocês Tem um grande manguezal Enorme Tem um riozinho Que passa lá no meio Entre o mangue E a parte da cidade Eu achei assim lindo O manguezal O manguezal realmente É aquele que eu acho Se você for Você vai ficar lá Então pegamos algumas imagens Muito bonitas Não tão bonitas O que eu mais gostei também Do manguezal Não tão bonitas Porque falta um drone, né? Pra poder Mas assim O que eu mais gostei Florzinha lá Foi aquela parte dos barquinhos Que a gente parou Pra tirar foto lá Daquela garça Que tava pulando De um barquinho pro outro Lembra? É porque lá tem uma A parte dos pescadores Assim onde encostam os barcos É muito grande, tá? Então fica um barquinho Do lado do outro Assim E aí as garcinhas Ficam ali Perto do rio Claro Já na esperteza De pegar algum peixe E a gente pegou Umas imagens pra vocês Dessa parte da cidade É uma cidade fofinha Tem uma partezinha histórica Tem uma igreja grande Assim Olha Bonita a igreja Vou falar pra vocês O diretor ficou encantado Com a igreja Eu fiquei encantado Com a igreja Eu entrei pra tirar Umas fotos E fazer umas filmagens E assim por dentro Muito bem acabado Achei linda a igreja de lá Gente Grande Imponente É É um centro histórico ali, né? Bem a cidade É, ali é parte Do centro histórico De Alcobaço E logo mais na frente Assim Tem a praia A praia, gente Um restaurante chique e lindo, tá? Realmente bonito lá É, muito bonito A orla bonita Só que o mar Pintinho Por que que eu não quis ficar? O mar É um pouquinho brabo Não é mansinho E vocês sabem que a gente pesca, né? Então É difícil pra gente ficar Num lugar que o mar Não favorece muito a gente É E uma coisa particular Que eu percebi aqui As águas aqui São muito quentes Não sei se é assim o ano todo É Aí Deve ser Aquela parte também deve ser quente Então a gente deu uma passadinha ali na orla Aquilo na ponta era o que? Era um farol que tinha no final Era um farol, né? Da marinha É, então A gente passou pela orla E lá no final da orla Tem um farolzinho no meio Parece um farol É, achei lindo lá Eu acredito que era um farol Realmente muito bonito Mas Eu não quis ficar Por quê? Eu não gostei muito do Do clima É, a gente vai pelo clima, gente Gente, a gente é chato, sabe? Clima A gente é chato, eu sei A gente é tipo assim Vai olhando o mar Vai olhando o clima Vai olhando a cidade E A gente não Não sei Tinha algo que Tem que tocar no nosso coração É Tanto que Gravamos e tal Vimos Deu uma conhecida na cidade Mas Olhamos um pra cara O do outro Falamos assim Ainda não é aqui, né amor? Não é Porque a gente A gente Vocês estão doidos do outro lado Acompanhando essa aventura louca Que é mais que louca A gente dorme na Elbinha A gente tem que encontrar um lugar seguro A gente tem que encontrar um lugar que deixa a gente ficar Tem que encontrar apoio A gente tem que encontrar muitas coisas Não tinha muitas sombras também lá Muitas coisas pra poder a gente ficar na cidade Sim Então assim Quando a gente não encontra todas essas coisas todas Então a gente fala assim Vamos embora Vamos encontrar outro lugar Que parece com a gente E o principal Ser bem recebido, né? E aí a gente Partiu Eu achei as pessoas olhando muito Então fiquei preocupada Pode não ser nada, né? Pode ser coisa da nossa cabeça Saímos de Acobaça Tranquilamente Assim E aí eu falei assim pro diretor Mô, vamos direto pra Prado Porque parece que lá O pessoal fala muito Tem pontos de apoio Aí a gente chegou em Prado Eu resolvi algumas questões Ali no centro de Prado Bem movimentadinho, tá? O centro de Prado E colocamos combustível Que é o mais importante Não andem sem combustível Posto Posto Daquele que o diretor gosta Eu vou parar de falar o nome do posto Mas é aquele que vocês conhecem Colocamos um alquinho na Elba Compramos alquinho pra cozinhar Porque quando acaba o alco A gente já tem que ir embora Quando esse alquinho aqui acaba, galera A gente já sabe Que ficou muito tempo na cidade A gente veio pra ficar um dia, dois Acaba ficando uma semana Ele dura duas semanas esse álcool Ele dura Uma semana e pouca Aquele álcool ali E aí Viemos pra Prado Isso aqui Resolvimos as questões E a gente começou a observar lá O centro de Prado Muito Movimentado Prado tem muita praia Tá, gente? Prado tem muita praia Então a direção Do ponto de apoio Era mais afastada De onde a gente tava O centro E aí Eu peguei E falei assim Pra ele Falei Mô Vamos abastecer Resolver umas questões E vamos Procurar um lugar pra ficar Mas eu sempre Quando chego na cidade Eu faço uma coisa Que eu acho Que todos deveriam fazer Procurar informações Com os nativos Pessoal Onde a praia é bonita Calma Tranquila Comecei a conversar Com as pessoas E todo mundo Tava dizendo pra mim Que as praias do centro Eram muito movimentadas E que Não era tão tranquilo assim Aí eu falei assim Eu não vou pra essa praia do centro E aonde que é boa Aí eu falei assim Pra moça Pra moça e pra um rapaz E aonde que é bonito Bonito Tranquilo Que dá pra gente ficar de boa Aí ela falou assim Ah Caminhando aqui na lateral Aqui Você vai encontrar Praias lindas Ela começou a falar um monte Praia da paixão Praia não sei de que Eu não sei o nome gente Porque é muita praia Aí eu falei assim Ah eu vou nessa praia Mas também Se você for mais pra frente Tem Umas lindas maravilhosas Cumuruxativa Corumbau Eu falei assim Ah eu quero ir Nesse tal de Cumuruxativa Gente Não a gente queria vir em Curumbau Não Não Aí ela falou assim Não é muito bonito Vale a pena Aí começamos Aí pegamos a estrada Que ela falou Que ela indicou Só que logo adiante A gente começou a perceber Que o asfalto acabou Que era estado de chão Buraco e barro Eu falei assim Ih vai dar ruim isso O verdadeiro rali dos sertões Vai dar ruim isso Aí eu olhei pra cara dele E falei Vamos continuar Ou vamos voltar Aí ele Ah vamos continuar Até essa praia da paixão Porque a gente já via Algumas placas No meio do caminho Aí eu peguei E falei Tá tudo bem Mas é barro É o Binha Não sei se aguenta Não o problema Falou que não era só o barro Era altos e baixos Não no início não No início tava planinho Até antes da praia da paixão De repente Quando a gente chegou Na praia da paixão A gente Não que praiazinha linda também Foi um ponto Que eu fiquei em dúvida Em ficar tá Ela é bonita Pequena assim Bonita Mas não era O nosso clima ainda Não tinha uma estrutura Não Eu fiquei tentado em ficar Tinha um rio que corria Por dentro ali Da De água doce Indo pro mar Achei espetacular A praia também Fiquei bem tentado Porém Não tínhamos nenhuma Infraestrutura lá de internet Não tinha uma estrutura pra gente Isso Também não pode acontecer Tá gente Você ficar num lugar Totalmente sem estrutura É complexo Então Continuamos Prosseguindo A estrada Começou a ficar Tipo Subidão Decidão Muitas valas No caminho Eu fiquei com medo Porque a elba Tá pesada Vocês sabem Que a elbinha Não tem Motor turbo Né De subida E tipo Era rali total Total mesmo E eu falei assim Uma pontezinha Meia esquisita De madeira É complexo Isso aqui Eu olhei pra cara dele E ele falando Vamos continuar Não O problema É que parece que A gente chegou Bem depois De umas fortes chuvas Que teve ali Porque parecia Que o barro Estava bem molhado O barro Estava bem complexo Eu fiquei realmente Tinha alguns pontos Que estavam escorregando Ainda da chuva Que teve Eu estava dirigindo Eu até pulei Do motorista Pro carona Porque eu fiquei com medo Mas sabe Que o diretor É teimoso Né Enfim E aí nesse meio Do caminho Desses altos e baixos E tal Encontramos Umas falésias Gente Pensa num negócio Bonito e grande Era as falésias A gente deu uma parada Lá Bom dia Bom dia Oi bom dia A gente deu uma parada Pra poder admirar Pra poder conhecer Pra poder ver Como é que era E realmente Bonito Vale a pena Então eu acho Que ali era Praia das falésias O nome Então a gente foi Tipo assim Começamos a curtir mais Relaxar mais Mesmo com medo Da Elbinha No meio do caminho Porque o meu medo Era ter uma subidona Que ela não conseguisse E aí todo o nosso esforço De chegar no lugar Ia ser em vão Que a gente ia ter que voltar Aí Eu particularmente Eu gosto Eu gosto Dessa pegada assim Meia rural De estrada De chão De terra Eu gosto Eu também gosto Eu só queria ter a segurança Que o carro fosse aguentado Mas ela se saiu muito bem Pessoal A fogueta Ela tá Dando um show aí Me surpreendeu Porque eu peguei Uns pedacinhos ali Falou que estava Que estava tendo Estava bem complexo Eu fiquei com a informação na mão Mas enfim Decidimos prosseguir na viagem Só que no meio do caminho Cansaço Poxa amor Vamos ver um coquinho Pra gente No meio do caminho A gente achar um coqueirinho Perdido Perdido De propriedade particular Perdido no barro Aí E tal Estamos indo De repente Achamos um No meio do nada Cheio de coco E estava numa altura Que dava até pra ele pegar Porque ele é grande Da altura da mão Assim pra pegar Eu Falei assim Ah vamos parar Pra tomar um pouquinho Aí paramos É gente Mas estava no meio da rua Longe de casa de ninguém A um Milhão Mil metros Não sei da gente Tinha um moço Uns 200 metros de distância Não Não era mais Tinha um moço Aí O moço acho que estava Cavando um buraco lá Não sei Em outro terreno Muito longe Aí a gente Pegou um coquinho Tomamos A água não estava Muito saborosa Estava com bastante água Mas não estava muito saborosa Eu falei assim Pra matar a sede Está bom Não consigo Seguindo daqui a pouco O moço chegou Vai levar tudo mesmo Aí eu olhei assim Como assim É água Esse coqueiro aí Que vocês estão tirando Vai levar tudo mesmo A gente só pegou dois cocos Galera Dois cocos Dois cocos E bebemos Consumimos Então era dele O lugar O coco estava no meio do nada Aí eu Eu acho que ele era dono De todas as falésias Ali de prado Não gente O jeito que ele falou É como se ele fosse Dono de tudo ali Vou contar uma coisa Para vocês Não tem coisa pior Do que você encontrar Esse tipo de ser humano Na tua frente Que acha Que primeiro É dono de tudo É egoísta Não sabe o que você está passando O que? O coco estragando no pé Estragando 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 Secando Secando E a gente não poder Pegar um coco Entendeu? Se ele fosse o dono Da propriedade Que não era nem uma propriedade Só no meio do nada Era na beira de rua E a gente chegando Descendo Nem interagiu com a gente Com os equipamentos Para poder arrancar o coco Qual era dele? Ei Não pode pegar não Porque é meu Mas ele não tomou Essa atitude Ele não tomou Essa atitude Então visto isso Eu creio que ele não era O dono de nada ali Ele estava ali Prestando trabalho Para alguém E simplesmente Se meteu Na nossa pegada Do coco lá Porque ele se incomodou Que a gente está Atirando um coco Que estava estragando Não foi a primeira vez Não será a última Que a gente vai encontrar Pessoas desse nível Mas marca na nossa memória Porque é Aonde chega o egoísmo Do ser humano Você perceber Que uma espécie Igual a sua Que somos uma espécie Simplesmente Está nem aí para o outro Esse negócio É mal próximo E isso não existe Então É bem difícil Você conviver Com esse tipo de gente Mas a gente tem que Você está nervosa Eu estou nervosa Não é bem assim Não é bem assim não Tem gente É porque as coisas ruins Costumam Não deveria ser assim pessoal As coisas ruins Marcar mais do que as coisas boas Nós passamos por muitas coisas boas Encontramos muitas pessoas boas E a gente não pode deixar Que um cidadão Ser Que sabe lá o que acontece Na mente dele Estraga toda uma viagem Que isso acontece A gente deixa o mal Às vezes falar mais alto Na nossa mente Não pode Continuamos nossa viagem Continuamos nossa aventura Pelo meio da terra Até que nós chegamos aonde Flozinha Ah gente Estresse Eu vou te falar essas coisas Sabia Eu estresse Mas vamos lá Continuamos Prosseguimos E finalmente Depois de muitas placas No meio do caminho Chegamos em Cumuruxatiba Gente É longe Esses 35 quilômetros Então o pessoal fica ali Então o pessoal fica ali Tomando banho Se refrescando De boa mesmo Água doce Eu achei muito diferente Mas Enfim Adentramos a cidade Primeiro que eu fiquei impressionada Poxa A gente andou no meio do nada Durante muito tempo Andou nada Andamos no meio do nada Perfeito Moa Lá Vai chegar nesse lugar Vai ser só uma praia Talvez tenha algumas casas E tal Eu pensando na minha cabeça Então chegamos aqui É uma cidadezinha mesmo No meio da floresta Então assim Eu fiquei impressionada Comércios Todos os tipos de comércio Preços Mais baratos Do que Lá em Caravelas Prado e Caravelas Eu fiquei assim E é muito mais distante Que Caravelas Não Mas olha só gente A gente está no meio Da floresta Perto dos índios Perto das aldeias indígenas Como assim É mais barato Que as coisas Eu achei mais barato As coisas nos mercados Eu achei a estrutura Da cidadezinha Bem boa mesmo Tem tudo Que vocês Quiserem aqui Para sobrevivência O que não é barato É quando a gente Começou a procurar Um lugar para ficar Vimos um lugar ali Perto dos pescadores Aí a gente não achou legal Porque não tinha sombra Aí achamos Finalmente Essa maravilhosa Árvore Dos deuses O sombrão O sombrão Que ela dá para a gente Aqui É maravilhoso Um dia inteiro de sombra Eu achei aqui O que é caro aqui Os restaurantes Beira Mar Claro São caros Não são baratos Servem todo tipo de comida aqui Frutos do mar E tudo mais Mas não é baratinho não Mas no mercado em si Eu achei 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 barato Eu fiquei impressionada De por exemplo Caravelas É muito mais próximo De outras cidades grandes Muito mais caro Do que aqui Que estamos no meio E uma particularidade Como eu falei Que eu ia falar para vocês O mar aqui Todo dia ele tem a vazão Como é que chama amor? É enche e esvazia? É a vazão dele É muito Expressiva Vamos dizer assim Por exemplo A gente está aqui Daqui a pouco Quando a gente vê Ele está sequinho Seco 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 Não Batendo o papo Quando a gente olha Ele está enchendo de novo E enche rápido E esvazia rápido Enche rápido E lá no final galera Aqui Qual é a particularidade Aqui O detalhe dessa praia Ela é cercada de corais Bem bonito Ela tem corais Em toda a extensão dela Então a onda Não bate com violência Com violência aqui Né Flor É uma onda fraquinha Tranquilinha Água quente E a gente andou Por cima dos corais Fomos jogar uma rede Lá pescar Pegamos até alguns peixinhos E a gente andou Por toda a extensão do coral A coisa mais linda Assim sabe A coisa mais Cara Só vocês estando aqui Pra vocês sentirem E a gente vê O pessoal chegando À tarde Ele fica ali Se banhando A gente vê um coroinha Sentado ali Eles ficam sentados Com a cadeira Dentro da água Dentro da água Gente Você anda 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 Vamos ali Você anda Anda E anda E não Tá fundo Então assim É uma praia Muito boa Pra quem quiser vir Ficar de boa Numa praia Sem Sem aquele Furdunce do mar Né Estamos num local Aqui bem Arborizado Tem bastante sombra O mar Quando desce Você já vê Aqueles corais Dá pra ir andando Tranquilo Não Dá pra ir andando Muito longe Muito longe Gente É muito raso Aqui Lá embaixo Eu vou deixar a imagem Aqui que agora Tá cheio Ó Lá embaixo Tem até uma mancha preta Não sei se vai dar pra ver Tudo aquilo lá embaixo São corais E as pessoas conseguem chegar lá Andando 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 Né flor E a gente foi lá E agora eu tô Depois que eu fui nos corais Tentar pescar A gente ficou com um pouco de medo Pra enganchar a tarrafa Realmente perigoso Pra gente Estragar a nossa tarrafinha Mas aí eu descobri Nas minhas andanças Nos corais De um povo lá Andando em cima dos corais Sem nada na mão Eu olhei, olhei, olhei Só com balde Aí eu falei assim Gente, o que esse pessoal Tá fazendo? Ah, essa aqui É a lindinha É a lindinha Vem cá, lindinha É, vem cá Ela é a nossa Com a nossa companheira Ali no churrasquinho Só quem não gosta dela É pipoca Pipoca não foi muito com ela não Mas ela é lindinha mesmo Pipoca não gosta Ela tava andando de noite Ali no mar Parecia uma lanterna As luzes dos Ela gosta de diretor As luzes dos bares Ali refletindo no pelo dela Ela andava Parecia que era uma lanterna Acesa dentro do mar Ela vai caçar a noite Não tem nenhuma iluminação Então é muito, muito escuro Bom, retornando pra minha Caminhada nos corais Quando eu tô lá e tal Fui querer descobrir O que ele que o pessoal Tava fazendo Sabe o que eles estavam fazendo? Caçando E pegando polvo, gente E aí, claro Que eu vou ter que Praticar umas habilidades Novas E aí eu já tô aqui Matutando Como é que eu vou pegar Um polvo também Pra poder experimentar Porque Todo mundo pescando polvo E eu tenho que aprender também Tá Bom, quais são as outras praias Que tem aqui próximo Que a gente provavelmente Não vai porque a gente tem que sair É, gente Mas quais são as praias Que são muito famosas aqui? É, com o Muro Xatiba É, com o Muro Xatiba É um município que tem algumas praias Então assim Tem a praia do Moreira Ali na frente Tem outras praias Pra lá Longe Um pouco mais distante da gente Tá A gente tá aqui na praia do Pia Então quem que vier aqui um dia A gente ficou aqui na praia do Pia Pra lá tem mais praias Mas Mais pra frente Indo nesse caminho Na orla da praia 62 km A 62 km De buraquinhos Mas quem quiser fazer um ralizinho Tem Corumbau Que dizem que é lindíssimo Tá Então assim A gente não vai conseguir ir lá Porque A gente tá com medo da Elbinha Não aguentar E porque afinal de contas Pra gente sair daqui A gente tem que retornar Nos buraquinhos Pra poder Pegar a estrada BR Mas como o diretor é bonzinho Eu vou tentar deixar algumas imagens Pra vocês Pois é Como o diretor é bom Vocês sabem, né É, mas até porque Florzinha Desculpa te interromper Eu queria falar desse local Que nós ficamos aqui Eu gostei muito Que pra mim já foi o suficiente Assim de vir conhecer Bonito Bonito Aconchegante Aconchegante As pessoas nos receberam bem aqui Muito bem recebidas Entendeu Eu já falei aqui da Como é o nome da proprietária? Da Gabi Da Gabi A Gabi recebeu a gente bem Ela é proprietária da Casa de Minas Que é o que eu acho que tem aqui na frente É Os As pessoas que trabalham junto com a Gabi São pessoas boníssimas Que é a Val Eu sou da Val já A Val e o W O W O WL O WL Chamam eles WL Que é o William Que é o William Mas todo mundo chama ele WL Então WL Então assim A gente ficou assim Eles cuidaram muito bem da gente Cafézinho Isso é muito bom Gente Porque a gente se sente Cuidado mesmo Quando a gente chega numa cidade E é acolhido Isso é muito importante Para os viajantes E muito importante também Para os turistas Porque se eles tratam Uma pessoa que está viajando Como a gente Bem Imagino que os turistas Deve ser muito melhor Né? Os turistas de plantão Que vem aqui só curtir Vem bastante gente Eu fiquei impressionado Vem muita gente aqui E aqui é muito mais distante Do que caravelas Para chegar Muito mais barro Muito mais difícil Isso E é lotado E o fluxo de pessoas Que vai para Corumbau Que pega aquela estrada ali É intenso o dia inteiro Ou seja O pessoal vem na disposição mesmo E A gente está Nutella A gente está Nutella Estamos Nutella Estamos Nutella nada Estamos nada Então é isso pessoal É um pouquinho aqui de Curumusatiba Para vocês conhecerem Eu espero que vocês Tenham gostado aqui Do vídeo Da nossa estadia Nossa pequena estadia Aqui nessa cidade Maravilhosa Que nos recebeu muito bem É É uma pena ter que ir embora A gente percebeu Que vai ser difícil A gente chegar no nosso destino É Está sendo difícil Porque a gente chega Encontra cada local Gracioso Com pessoas amáveis Que nos recebem bem E a gente acaba Pretendendo ficar um dia E fica uma semana E fica uma semana Quase duas E aí eu não sei Quando que vai chegar Esse Belém do Pará Gente Vai ficar difícil Chegar em Belém do Pará Mas esse é um ponto positivo E um ponto Que eu estou amando Porque Eu acreditava Que ia ser muito mais difícil A viagem Eu tinha muito medo Da receptividade Eu tinha muito medo O medo interno Mesmo Da questão da violência E graças a Deus A gente está escolhendo Pontos de apoio E para ficar Que são bem tranquilos E isso é importantíssimo Para alguns viajantes Igual a nós Ciclistas Quem tem Um motorhomezinho maior A violência Realmente É amedronta Gente Mas a gente está Top De linha Nesse roteiro Salvo alguns Mal amados A gente encontra Pelo caminho Pessoas amargas Ruins Mas é com elas mesmo Elas que são assim Não é com a gente Não vamos nos prender No que é ruim Vamos nos prender As coisas boas O bom é que Fomos bem recebidos Ganhamos um super apoio Fizemos amizades Amigos maravilhosos Graças a Deus Em todos os pontos Que a gente está ficando Ficaram boas Lembranças Conhecemos outros viajantes Conhecemos outros carrinhos Olha gente A gente acha Que a gente está ruim Gente Muito mochileiro Tem muito mochileiro Tem muito carrinho Bicicleta Pessoal de bicicleta Encontramos um casal Pessoal de bike Gente boa Pra caramba Aqui Batemos vários papos Aqui Estão fazendo de bicicleta De bike é tenso Vamos ver aqui A gente acha Que nós somos doidos A gente está saindo Caioba Sem preparação Sem dinheiro Sem nada Mas quando a gente Aí eu estava Muxinho triste Triste Foi meu aniversário Pra quem não sabe Eu fiquei meio assim Triste Ficou triste Ninguém lembrou dele Não foi isso não É porque a gente sai Com a projeção E tudo mais E eu queria Que as coisas estivessem Boas ali na Elba E tudo certinho Mas infelizmente Ainda não estamos Nesse poder aquisitivo E aí Triste estava ali Fazendo meu almoço Chega Um casal Jovem Gente Vocês estão viajando Nesse carrinho Não sei o que Falando com a gente Falando com a gente E tal Esqueci o nome dele Como é o nome? Vinícius Vinícius e Samara E Oi Vinícius Salve pra você Meu amigo Boa sorte na sua viagem E aí ele sentou ali Começou a puxar assunto Tem o mesmo projeto Que nós temos também De canal De subir também De fazer Nordeste De fazer o canal De fazer YouTube De fazer vídeo Estão nessa vibe também E também no mesmo trajeto No mesmo roteiro Subindo Subindo Eles vão pra Fortaleza Pretendem parar em Fortaleza Mas eu estou achando Que eles não vão parar Porque tem coisas que a Samara Me disse que quer conhecer E que eu acho que ela vai prosseguir um pouquinho mais Aí eu falo assim Ah senhor Só que só nós passamos esses perrengues Só que só a gente tem Eu estou passando esses problemas Essas privações Isso é tudo comigo É tudo problema sou eu Não sei o que Daqui a pouco chega Mas então assim Não é exclusivo E o argentino Que parou aqui também Os mesmos problemas Pois é Assim Os problemas dos viajantes São os mesmos Tá gente Rico ou pobre Vai precisar da mesma água Que a gente vai precisando Eu acredito muito Eu estava conversando até com ela Sobre união A gente que é viajante Assim Estradeiro Que nada mais é Do que somos todos estradeiros Verdade A gente tem que se unir mais Porque no final de tudo Com dinheiro Sem dinheiro Com motorhome chique Ou não Com pobre Bicicleta Todo mundo vai precisar Das mesmas coisas De água De apoio De luz De sol Ou de uma sombra De uma internet De pessoas acolhedoras É a mesma coisa E eu percebo que os viajantes Diferente dos motos Das motos lá Do pessoal que se junta de motos Os viajantes não são unidos Não Parece que um quer pisar no outro A impressão que dá é essa E os motoqueiros não são unidos E tudo mais É Mas enfim Não vamos dar continuidade Nesse assunto Que vai ser tema Para um próximo vídeo A gente vai falar sobre isso Agora a gente estava falando De Kumuro chatiba É Não na verdade Kumuro chatiba Nós iremos sair Estamos nos despedindo agora De Kumuro chatiba Vamos embora Não queria Não queríamos Não queríamos Pessoal A gente resolveu Nós resolvemos vir Numa outra praia aqui Para encerrar o vídeo De Kumuro chatiba Kumuro chatiba Kumuro chatiba E aí adentramos um pouco mais E a Corumbau A gente não vai Não porque Eu acho que é Eu acho que é albinho Não aguento Gente A gente vai chegar lá Despedaçada Ó Ó Ó A gente ouviu uma frase Quando nós chegamos aqui Quem chega na Bahia Essa menina aqui A outra tá escondida Ah tá aqui ó E curtem a viagem Bom Adentramos um pouco mais aqui Estamos indo para a praia de Moreira Moreira Dizem que é muito bonito E faz parte de Kumuro chatiba Que pertence a A caravela Não A Prado A Prado também Passamos por um caminho Gente Muito legal Aqui tem uma Proteção ambiental Tem aldeias indígenas E passamos por uma Aldeia aqui de trigos Acho que é índios pataxó Índios pataxó Gente Que legal Muito bacana Passamos por alguns artesanatos Não paramos Porque Parece que eles estavam Fazendo algum evento E a gente Passou direto Para não incomodar Mas a estrada aqui É assim galera Ó Ó A estrada aqui É assim Estamos chegando Na praia de Moreira Já já a gente chega Na praia de Moreira A placa Tem uma plaquinha ali Quando eu vejo a placa Eu já fico feliz A placa de Moreira Pessoal, um espetáculo, um espetáculo, lindo demais. Muito bonito. Curumuxatiba. Curumuxatiba. É isso aqui, pessoal. Lugar de praias lindas. Paisagens belíssimas. Ali, Flô, os corais. Bom, adentramos, depois daquele pequeno erro da placa ali que a gente passou direto, conseguimos achar a praia de... Moreira. De Moreira. Realmente um espetáculo, galera. A maré está abaixo, está dando para ver os recifes ali de corais. Interessantíssimo. Pega essa trilhazinha aqui no início, tem um pequeno estacionamento ali atrás. Para quem vem pela estrada. Para quem vem pela estrada. Podem vir pela praia, direto andando. Sim, o pessoal faz muito andando aqui, né, Flô? Que a gente viu. É, mas são de 4 a 5 quilômetros da praia do Piê. É. Passamos por uns caminhos lindos ali pela aldeia Patajó, pela aldeia de índios Pataxóis, né? É, bem legal lá. Achei bem legal o caminhozinho vindo para cá. E a gente está encerrando o vídeo, chegando ao fim desse conteúdo aqui. O objetivo era apresentar Curumuxatiba para vocês. Para vocês conhecerem um pouquinho desse lugar aqui encantador, né, Flô? É, gente. Porque tem lugares que não são tão divulgados, mas que são lindíssimos de serem visitados. Pois é. Calmos, tranquilos. Pois é. Uma paisagem eslumbrante. Olha lá, gente. Gente, realmente um espetáculo. É isso. Espero que vocês estejam gostando demais desse local aqui que a gente está apresentando para vocês. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no nosso canal, galera. Para ajudar. Aventuras. Olha o coco, amor. Vai pegar coco de novo? Bom. Será que vai aparecer alguém? Eu não sei, mas parece que todo coco tem dó. Todo coco tem dó, né, pessoal? Cuidado, hein? E é isso. Vamos agora curtir um pouquinho dessa praia maravilhosa e dar um mergulho que também a gente é filho de Deus, né, Flôzinha? Com certeza. A trilha. Olha a trilhazinha. Não é difícil, não, ó. Bora, Pepi. A trilha é gostosa, né? Olha o visual, galera. Olha esse visual. Olha a praia aqui. Ai, socorro, Pitão. Espera, Pitão. Acho que tudo isso aqui faz parte de um aldeia indígena, será? Ai, não sei. É, uma trilhazinha não é acessível, não, hein? O pessoal cadeirante aí com dificuldade de locomoção já não consegue, né, Flôzinha? Desce. E agora? É isso aqui, se você cair, você vai se estabacar. Pois é. Olha esse visual, galera. Isso aqui não é um pedaço do paraíso, não é? Hein, Gaia? Que lindo, hein? Gente, olha. Gostei, hein? Muito bonito. É engraçado que tem horas que a gente acha que vai achar um lugar bonito, mas ele fica bem mais, né? Olha quem já gostou. Ah, olha lá. Foi de colher é tudo. Aqui você vai conseguir achar uns polvos aqui, hein, Flô. Cara, já pensou se eu acho um polvo? E aí, como é que eu vou fazer? Olha o pescador lá. Olha o moço pescando. Eu convido que ele não caiu, eu vou lá saber. Olha lá quem foi mergulhar. Que lindo, hein, Flô. Olha os corais aqui. É diferente aqui, ó. Bem bonito. Que legal. Aqui é branquinho, né? Sujo igual lá do outro lado. Tira a qualeira dela, Flô. Ah, aqui tem polvo, Flô. Achei mais limpo aqui. Bem mais limpo. Né? Gente, enorme esse coral aqui. Achei de peixinho. Os peixes pretos ficaram todos presos aqui. E aí? Achei de peixinho. E aí? E aí? Achei de peixinho. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.